A CIDADE NO BRASIL Nunca mereces traição Ou não Nunca respeita minha amor Por isso você nunca crê o mal Flão de Gustavo que canta um chigão Cachão Onde um de cubava Dez de cero Cúchigão só noite Que quer aquele bróra que gostava Junto com Lá no restaurante Se buflão Mostrava shopping Pois mentiras já tinha fim Que ele só perguntas Que já não sabia resposta Com este bem Com explicação Co-inventa nada Quem tem tudo prova Enca creu mais Já não sou farto de histórias Tchangue em paz Nunca creu bem mais mentira Enca creu mais Já não sou farto de desculpa Tchangue em paz Com explicação Só terá nojo Seu que está a fazer Porque só gosto E curta bem Com o que já gostava Que não é na moda O que respondeu Onde compras Que buflão Mostrava Trafazeu Tenho marcas No meu corpo Que me encareçou Qual Pois mentiras Já tinha fim Que ele só perguntas Que já não sabia resposta Com este bem Com explicação Co-inventa nada Quem tem tudo prova Que creu mais Já não sou farto de histórias Tchangue em paz Nunca creu bem mais mentira Enca creu mais Já não sou farto de desculpas Tchangue em paz Boa explicação Só terá nojo Está bom sujo Tchangue em paz Boa explicação Só terá nojo Está bom sujo Tchangue em paz Yeah, 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 yeah Que creu mais Já não sou farto de histórias Esforçou dinhe peito Eliminou dinhe memória Mujer Morda Boa Si bai Tchangue em paz Se tudo forma boa Yo Série Jeter No Mentiras contadas Traissões programadas Fatos consumados Tchangue em casa Ninguém catende Tchangue em paz Toca, toca Corno Manente Traissão Capoco Cata Resulta Nada Sufoga Magua Na copo Procuse Que faltou Sindabu Turu Cupidim Onde que magou Que nunca vou deixar Sabi Ah Já sabe Boca tem resposta Assume Os zeros Quem tem tudo prova Dan tudo o que me dou Que boca merece Não Ranchave Tinha caro Tchave Dinha casa Dan tudo E as joias Dan cartão De crédito Barro Mabos trouxas E vou vai embora Nunca creu mais Tchangue em paz Mentira, encar creu mais Já em se afarto, vos desculpas, chan em paz Vão explicações, setera nojo, encar creu mais Já em se afarto, digo histórias, chan em paz Enca creu bem, mas mentira, encar creu mais Já em se afarto, vos desculpas, chan em paz Vão explicações, setera nojo, está bom sujo, estar enojo Os pregações é taranógio Os tapos sujo Os taranógio Os pregações é taranógio